Na manhã desta quinta-feira, 51 bancas foram sorteadas no Pop Center em Porto Alegre. O conhecido camelódromo foi aberto em 2009 e tem mais de 800 lojas. Os boxes dos lojistas possuem de 3 a 4 metros quadrados. O aluguel, pago semanalmente, é de cerca de R$ 45,80 por metro quadrado, mais condomínio para despesas de luz, água, limpeza e segurança. O sorteio das vagas é a etapa final após a chamada pública, que teve 46 inscritos. Quem teve sorte e foi sorteado no começo, pôde escolher qual espaço quer ocupar. Thaís vendia roupas na Praça 15 e está há nove anos no local. Para ela, a mudança foi difícil pelo menor movimento de clientes. Por isso, deixo uma dica para quem chega. Tem que manter um bom preço, né? A diferencial é o bom preço e o atendimento. Com certeza o cliente volta. O Programa de Inclusão Digital, Cidadania e Talento do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, CIE, formou nesta quinta-feira mais três turmas de jovens e adolescentes que participaram do projeto de capacitação digital. Desde 2004, o projeto oferece oficinas gratuitas, capacitando jovens para o mercado de trabalho. É um programa de inclusão social, voltado para jovens e vulnerabilidade social, onde eles passam dois meses com o CIE, com seus técnicos e voluntários, discutindo temas de cidadania e de tecnologia da informação. É muito importante para a gente crescer, para ganhar experiência e saber lidar com as pessoas, saber como agir no ambiente de trabalho. Eu acho que vai ser muito bom. Pais e alunos do projeto se emocionaram durante a solenidade de formatura. Ingrid Costa, mãe de uma das alunas do projeto, não conseguiu conter as lágrimas. Mas eram lágrimas de felicidade. Acho importante pelo crescimento, né? Que hoje em dia, eu já, eu, há um tempo atrás, também participei não desse, mas de um outro projeto, né? E forma muito o caráter deles, né? Eles vão aprendendo a socializar junto com os outros e eles vão crescendo, né? Tá feliz junto com a filha? Muito feliz. As inscrições para novas turmas estão abertas a partir de hoje e novas oficinas de capacitação devem começar no dia 7 de agosto. Legenda Adriana Zanotto